Olha aqui, os ex-comandantes militares deixam Bolsonaro mais perto da cadeia. Como? Aliás, eu venho alertando aqui faz tempo. Todo mundo fica parecendo assim, ah, o Reinaldo fica na torcida. Se fosse matéria de torcida, sim, eu torceria. Mas eu não tô aqui pra torcer, nem pra distorcer. Fazendo o trocadilho. Nem torço, nem distorço, informo. E se as informações não são do gosto, dessa ou daquela parcela, desse ou daquele, é uma pena. Mas elas têm de ser ditas. Mais de uma vez, e não só agora, eu o fiz em tempo real. Eu não passei a chamar o Bolsonaro de golpista porque se descobriram essas coisas aí. Eu tenho a glória de ter apontado sementes de golpismo nos seus dois primeiros discursos de posse. Ainda no dia 1º de janeiro de 2019. Ali, já estava, ainda que de forma larvar, ainda que apenas anunciado ali, muito discretamente, mas ali já estava um certo apelo à anti-institucionalidade. como se a sua chegada ao poder tivesse representado e representasse uma negação de tudo o que veio antes, como se tudo o que veio antes fosse um rascunho. E então conheceríamos a verdade na sua citação bíblica permanente com a sua chegada ao poder. E no dia 26 de maio aconteceu a primeira manifestação de rua grande contra o Congresso, que não tinha feito acordo ainda com o Centrão, contra o Supremo com apoio explícito de Jair Bolsonaro. E então começa a sua jornada de discursos golpistas, que se acirra com a pandemia, aí focada no Supremo, com o apoio de alguns setores, um troço absolutamente inacreditável, porque marca o rompimento daquele governo com a ciência, e não só daquele governo, como de alguns setores importantes. Algumas expressões, inclusive, da política, do empresariado. Quando a ciência passou a ser matéria de opinionismo. Ah, mas a ciência não tem divergências, Reinaldo? Não, ela tem divergências. Nas matérias especulativas, Coutinho, naquilo que a gente ainda não sabe, naquilo que a gente ainda precisa descobrir, e há muito, Larissa, há muita coisa que a gente ainda não sabe. E os cientistas podem divergir sobre determinados dados, sobre determinados elementos. Mesmo a coisa que a essa altura me parece tão acachapantemente presente, que é o desequilíbrio climático, ainda assim você tem. Diverpoucos são os que negam, mas você tem divergências sobre estratégias. ou então sobre o percentual que realmente diz respeito à ação humana e aquilo que seria próprio do planeta, desta fase, enfim. Mas alguma divergência? Mas não há divergência sobre a Covid ser transmitida por vírus. Não há divergência sobre a forma como esse vírus é passado adiante. Não há divergência sobre um remédio, que é um antiprotozoário, como a cloroquina, não servir para combater a Covid. Sobre isso não há divergência. Sobre a necessidade de distanciamento social para evitar que a contaminação se espalhe de tal modo que leve ao colapso do sistema de saúde. Ainda que todo mundo fosse sofrer como sofreu consequências econômicas. Sobre isso não havia divergência. E, no entanto, ele resolveu divergir e aí transforma o Supremo no seu alvo principal. E até hoje recebemos delinquentes no mundo inteiro para vir fazer proselitismo contra a vacina aqui. Há exemplos de um sujeito disfarçado de jornalista que chegou por aí esses dias e sendo chamado de jornalista até por jornalistas, o que é uma vergonha. Às vezes dá muita vergonha. E o plano golpista foi adiante. E nós vimos isso. Nós vimos isso na reunião do dia 5 de julho de 2022. Ali estavam todos juntos. para ver como é que nós evitamos a eleição. Já que o Lula vai ganhar, como é que a gente impede a eleição? E se achou uma minuta golpista na sala de Bolsonaro, no PL? Aí começou, não, a minuta golpista, na verdade, isso apareceu lá no Mário Cid, disse o advogado dele, aí eu mandei para o Bolsonaro, ele imprimiu porque não consegue ler no celular. É mesmo? Mas o presidente nunca pensou nisso. Ele próprio admitiu no seu discurso em praça pública que, ah, não, está de sítio, está de defesa, isso tem na Constituição. Um dia antes de se internar para exames, concedeu uma entrevista, repetiu a dose. Depois disse, não, não admiti nada. Mas agora, o ex-comandante da aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, e o ex-comandante do exército, o Freire Gomes, estão implicando diretamente Jair Bolsonaro na trama golpista. Os dois concederam longos e detalhados depoimentos aos investigadores. Na sexta passada, o Freire Gomes falou por sete horas e teria, sim, admitido que se discutiu a minuta golpista. E também Batista Júnior. Quem ficou em silêncio? O Almeir Garnier, da Marinha, que foi alvo da operação Tempos Veritatis, porque este teria condescendido com a pressão golpista de Jair Bolsonaro. No caso de Freire Gomes, há uma outra coisa. Ele deixou claro que foi Bolsonaro quem proibiu que se desmanchasse o acampamento no QG de Brasil. E isso traz um complicador adicional. porque parte daquela turma dali foi depredar as respectivas sedes dos três poderes. Então, nós temos um ex-comandante do exército falando sim, tudo indica, o depoimento, se discutiu o golpe, se discutiu a intervenção, se discutiu o estado de sítio, se discutiu o estado de defesa, e o presidente, que é o comandante e chefe das forças armadas, disse que não era para tirar aquela turma do acampamento. E não era para tirar por quê? porque queria o golpe. O que, pelo conjunto que se tem, esse troço teve três fases. a primeira fase, a primeira a primeira a primeira intenção era não haverá eleição. Não haverá eleição. Coutinho, não vou para esse jogo porque vou perder. Vou pegar a turma da porrada, vou pegar meus adversários na porrada, que é para não ter jogo, porque se tiver jogo eu perco. Bom esportista. Coutinho, que é da área do esporte também, de todas as áreas. Se engol mal, tintou nem se vá. Isso é melhor. Melhor. Então, Coutinho, é o seguinte, não vamos jogar. Vou fazer o seguinte, vou lá, intercepto o ônibus, encho de porrada todo mundo, assim não tem jogo. E aí eu posso declarar, viu? Não ganhou. É. que é a mesma coisa, Larissa, que eu brinco de jogar xadrez com pombo. Pombo vai, derruba todas as pedras, caga na sua cabeça, voa, vai embora, e depois disso, você viu? Não ganhou de mim. Pois é. Então, essa era a fase 1. Ou, pelo menos, a intenção inicial. Ah, eu estou inventando isso? Ah, não estou. Não estou. Põe aí. O que disse o general Heleno? Aliás, apareceu uma agenda do general Heleno super bonitinha também. É o chamado golpe impresso e auditável. Põe a fala do Heleno naquela reunião. A gente tem um videozinho do Heleno aí. O que o Heleno falou? Vai, fala, Heleno. O que é? É que, revisão do barco, então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Não, para mim, é claríssimo. Aliás, eu diria, raramente, eu vi algo tão claro. Temos de agir antes das eleições, contra determinadas instituições. Puxa, será que estava falando do Supremo, por exemplo? E contra determinadas pessoas. Estaria falando, entre outros, do Xandão? Hum? Então, essa era de início. Ah, não deu. Não conseguiram consenso ali, ficou difícil e tal, não deu para agir antes. Mas não era só ele que falava em agir antes. O então, Paulo Sérgio Nogueira, ministro, então não, o Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, também falando, presidente, não, eu estou ali com as forças armadas, nós vamos fazer, estamos ali, estamos fazendo bullying contra o sistema eleitoral, contra o TSE. Vai, confessa aí, confessa, confessa na reunião, confessa, confessa, confessa que eu quero ouvir. Senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de FUS, quase que semanalmente, esse cenário, nós nos estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente desses dias, para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas, para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria, e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha, e o senhor, com que a gente entenda no dia a dia, tenhamos o êxito que reelegeu, esse é o desejo de todos nós. está tudo aí, não deu, não teve consenso, os militares foram refratários à intervenção, o Freire Gomes não quis, o Batista Júnior da aeronáutica não quis, o da Marinha falou, com a gente tudo bem, e não se conseguiu, Lula venceu, não desistiram, isso também está demonstrado, inclusive aqueles que resistiam à intervenção, nós já vimos o Braga Neto, que era o vice na chapa do Bolsonaro, o general também, já tem aquele negócio de marcar as pessoas para difamá-las, os generais que não quiseram saber do golpe, também não deu, ele se escafede, vai embora do Brasil, foge, mas deixou atrás de si os acampamentos e a mobilização, que resultaram no dia 8, e também já há evidências de que o próprio Mauro Cid conversava com outro militar sobre o financiamento de operações que acabaram servindo a esse dia 8. Agora, um ex-comandante do exército, ninguém menos, ninguém menos do que um ex-comandante do exército, ninguém menos do que o ex-comandante da aeronáutica estão a afirmar, sim, aconteceu, sim, houve tentativa, sim, discutiu-se a intervenção. E aí é preciso ficar claro, mais adiante nós vamos ver o Roberto Barroso falar isso, tenha claro o seguinte, nós chegamos muito perto do golpe. Ia durar, tio rei? Não, não durava. Até porque o secretário de defesa dos Estados Unidos já tinha estado aqui e dizia, olha, não é para fazer, não vai dar certo. se fizer cooperação militar com os Estados Unidos, acabou, miô. Também a generala do comando sul das forças americanas, não olha, não dá certo. Não tinha apoio. Fizesse rompimento com a União Europeia, enfim, ia ser, não ia dar certo, ia ter que recuar. Mas sangue ia correr, Coutinho. Pessoas iam morrer. lembre-se que na véspera do Natal tentaram detonar uma bomba no aeroporto de Brasília, num caminhão de combustível. Atenção, o artefato foi detonado, é que ele falhou, Coutinho. É verdade. Ele falhou. E aí, agora, eu quero chamar um pouco a atenção, chamar atenção não no sentido de dar pito, porque, como eu fui professor, professor, eu lembro que, ah, o professor chamou minha atenção, chamar atenção, atenção, é, dá um pito. Não, não estou dando pito a ninguém. Quero que considere uma coisa. Tem muita gente dizendo, ah, e por que que esse Freire Gomes, então, não prendeu os generais? Por que que não deu voz de prisão para Jair Bolsonaro? Não é assim. O presidente da república não prende assim. Agora, por que que não prendeu os generais, então, que ele recebeu informações do Mauro Cid sobre o andamento? Recebeu. Agora, precisa ver o que ele fez com essas informações, não é? Existe, existe uma mensagem do Mauro Cid com um golpista em que ele diz que o Bolsonaro não confia no ACE, Alto Comando do Exército. Isto é, o Alto Comando do Exército não queria golpe, não aceitava golpe. Ainda que pudesse, boa parte, ter simpatia pelo Bolsonaro. O que sim, é um problema. Eu acho que o Exército precisa, as Forças Armadas Brasileiras precisam cuidar melhor da sua formação intelectual, inclusive. Precisa rever a sua bibliografia. Precisa rever toda aquela literatura anticomunista, aquele lixo anticomunista que ainda se ensina por lá? Porque de qual comunismo você está falando? Existe comunismo ainda? Qual? Onde? Só se for da Coreia do Norte. Mas nem lá, hein? que o comunismo não costuma passar o poder por linha sucessão hereditária, o Coutinho. Como lá? Aquilo é uma tirania vagabunda, perigosa, violenta, assassina. O comunismo. A China é comunista? É mesmo? Segundo Eduardo Bolsonaro, o Brasil só vende muito para a China porque faz parte do pacto comunista. É uma boçalidade. Então, é claro que as Forças Armadas precisam rever esse troço, precisam rever essa literatura. Mas, não aceitar o golpe não podia nem gostar muito do Lula, porque sabiam o que viria depois. Agora, vocês imaginem, teria sido positivo vamos lá. A resposta é óbvia, meus queridos. Vocês imaginam o comandante do exército prendendo o general antes da eleição? Hein? Abrindo um racha nas Forças Armadas, uma confusão nas Forças Armadas antes da eleição. Será que seria bom, Coutinho? Não. Não. Seria bom, Larissa? Não. Lula ganha. Mesma coisa. Uma crise militar antes mesmo de o Lula assumir. Será que seria bom? E eu insisto, com isso não quero dizer que não houvesse simpatia pelo Bolsonaro. infelizmente sim. Tinha ali, Bolsonaro, militar, embora um mau militar, mas ele dividiu efetivamente o poder com militares, aliás, enxovalhou as Forças Armadas, humilhou um monte de generais, aqueles que não aceitaram suas orientações obtusas. e havia entre os militares, eu observei isso hoje no UOL, no Olha Aqui, lá eu faço propaganda do É da Coisa, e aqui eu faço Olha Aqui. Duas instituições, duas corporações, dois entes, se deixaram seduzir pela Lava Jato de maneira quase absoluta. a imprensa, o exército da imprensa, que ajudou gente como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, olha que vergonha histórica, que preparou o terreno para o Bolsonaro, e as Forças Armadas. Oh, corrupção, não sei o que. Então, tinha essa reserva contra o Lula. Isso é inegável. Agora, também é inegável que não toparam o golpe. Ou, Coutinho, o golpe teria sido dado. Eu mesmo, Coutinho, se tem golpe, o que você acha que ia fazer, Coutinho? Ia lá, fazer que nem aquele que parou uma coluna de tanques na China? Reinaldo Azevedo se levanta, aqui não passa. Eu não. Vou eu com a minha caneta lá. Vai para lá, coisa feia. Vai. Ia correr, ia me esconder, ia para a resistência, ia lutar. Mas não vou meter a cara contra canhão, contra tanque, eu não tenho. Não é? dar golpe é fácil. O X do problema é sustentar o golpe. E aí, o bom senso prevaleceu e acho que gente como Freire Gomes, ex-comandante do Exército, Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, saiu não. Aliás, o Batista Júnior, um amigo comum, esteve com ele, até me falou depois, ah, tive com o comandante da Aeronáutica, disse, ô pai, mesmo? Aí eu brinquei, falei, conseguiu escapar de lá? Ele falou, não, olha, cheguei à conclusão de que não é golpista, embora ele seja bolsonarista. Ah, existe bolsonarista não golpista? Existe. não. Falou, não, cheguei a conclusão que não é. E nós vimos que não mesmo, ele foi atacado pelo Braga Neto depois. O Freire Gomes foi chamado de zagão pelo Braga Neto, que não topou. Não há a menor dúvida, não há a menor dúvida, de que Jair Bolsonaro articulou um golpe de Estado. O fato de não ter dado certo não quer dizer que não tenha tentado. Lembrando que a lei pune a tentativa de por fim o Estado de Direito, a tentativa tentativa de golpe de Estado. Tentativa que a essa altura está mais do que óbvia. E é preciso que se conclua logo essa investigação para dar tratos à bola. O que vai acontecer com Jair Bolsonaro e o Reinaldo? Vai ser preso, vai ser condenado e vai ser preso. Quando? Depende. Vamos ver quanto tempo dura até o julgamento. Agora, se ele resolver fazer graça antes, aí então seria o caso de prisão preventiva. Simples assim. Simples e complicado. Eu gosto de ter um presidente... Não. Por mim, não. Por mim, ele estaria lutando para voltar ao poder e tal e uma vez que o Lula venceu a eleição, acabou. É assim que funcionam as coisas. Não na cabeça dele, né? Na cabeça dele não é assim que funciona. E o general... Lá vai o Reinaldo Azevedo falar de mim. É, mas o senhor está com uma agenda lá, né? O senhor estava ensinando como é que... inclusive prender Policial Federal. Deixando por escrito o negócio, mas é uma coisa. Não? Do que eu estou falando? Vai. A Polícia Federal encontrou na agenda de uso pessoal do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, um compilado de anotações que apontam para medidas que poderiam limitar o trabalho de investigações e levar à prisão de delegados. Conforme revelou a revista Veja, que trouxe imagens das páginas da agenda, o general da reserva tinha um roteiro que consistia em unir o Ministério da Justiça, a Advocacia-Geral da União e a Presidência da República para pretexto de combater supostas ordens judiciais exorbitantes e impedir que a polícia cumprisse determinações judiciais. E isso tem o roteirinho na agenda dele. Então não é assim, ah, um tinha um rompante aqui, outro tinha um rompante ali. Não era rompante. Era um troço organizado. se a organização era ruim, aí, meu amigo, aí é outra coisa. Se era incompetente, se foram incompetentes, aí é com eles. Mas não pensem, não, que isso tudo custa pouco para o Brasil. Não, custa muito caro. Custa muito caro. essa desorganização das forças armadas, do serviço público, de tudo. Porque nós tivemos um presidente que não se ocupou de governar o Brasil. ou fala?